Polícia Federal libera idosos, gestantes e famílias com crianças que estavam acampados no QG do Exército. Eu disse isso pra vocês agora há pouco e o Manuel de Oliveira tem ainda mais detalhes. Manuel, boa noite a você, bem-vindo! Obrigado Henrique, boa noite pra você, boa noite a todos que nos acompanham aqui no Cidade Alerta. Nós chegamos no início da tarde desta terça-feira aqui na rodoviária interestadual e aos poucos os manifestantes que foram liberados lá da Academia da Polícia Federal chegaram por aqui. Nós ouvimos as pessoas, inclusive essas pessoas que não são consideradas extremistas, são consideradas manifestantes. Essas pessoas foram deixadas aqui, cerca de 600 pessoas que estavam lá no acampamento do Exército, ali no QG do Exército. Essas 600 pessoas que passaram por um processo de identificação e também por uma triagem na Polícia Federal e logo em seguida foram liberadas. Elas chegaram aqui na rodoviária ainda no início da manhã desta terça-feira e ao longo do dia foram chegando mais ônibus e as pessoas aos poucos vão voltando pra casa, Henrique. Manuel, mais ou menos quantas pessoas é possível precisar isso ou não? Cerca de 600 pessoas já passaram, né, por esse processo de identificação e triagem. 600 pessoas que já foram liberadas, né, Henrique? Lembrando que há dois caminhos para todos que estão ali dentro da Academia da Polícia Federal aqui do Distrito Federal. O caminho dos extremistas, que é realmente a penitenciária, e o caminho dos manifestantes que não participaram desses atos antidemocráticos. Essas pessoas que não participaram desse vandalismo estão sendo liberadas aos poucos. É claro que a Polícia Federal está priorizando idosos, mães com crianças e também mulheres. As outras pessoas seguem esperando. Então há uma prioridade. E é claro, mais de 50 policiais estão trabalhando para que essas pessoas sejam presas ou liberadas, né, Henrique? O Manuel, outra curiosidade, por favor. Deu para você se informar se todos esses que foram liberados tinham dinheiro para comprar passagem e seguir para a cidade onde eles moram? Ou tinha gente passando sufoco aí, passando chapéu? Olha, Henrique, quando nós chegamos por aqui, havia um grupo, né, de manifestantes. Esse grupo já estava ali organizando as passagens e, enfim, falaram, eles falaram para a nossa reportagem, não quiseram gravar entrevista, mas falaram que estavam realmente voltando para casa com o dinheiro próprio, Henrique. E voltando para casa, na sua maioria, para onde, hein, ô Manuel? Você perguntou para eles? Esse grupo de manifestantes que estava no QG desde novembro do ano passado é de Cuiabá, capital do Mato Grosso. Eles estão aguardando ainda aqui na rodoviária. Nós não tivemos permissão para entrar na rodoviária interestadual, por isso estamos aqui na porta fazendo ao vivo. Inclusive, alguns funcionários da rodoviária já chegam aqui do lado do link. Eles estão relatando que nós não podemos ficar nem aqui na porta fazendo o nosso trabalho, infelizmente, viu, Henrique? Então, uma situação muito complicada. A assessoria de imprensa não liberou a nossa entrada aqui na rodoviária. Em relação a esses manifestantes que estão sendo liberados, manifestantes de toda a parte do Brasil. Por exemplo, eu conversei com uma senhora de 63 anos de idade que veio do Rio de Janeiro no último sábado. Ela disse que não participou desses atos antidemocráticos, ficou ali no acampamento do QG organizando as coisas e mesmo assim foi levada para a Academia da Polícia Federal e depois da triagem liberada. Então, essa senhora de 63 anos também está aqui na rodoviária esperando o ônibus para voltar para o Rio de Janeiro, Henrique. Ao vivasso no Cidade, Manoel de Oliveira.